Então eu vou perguntar no mundo, né? É a primeira vez que eu estou ouvindo falar, então eu tenho dúvidas assim. Mas é bom, muitas vezes o nosso... Como é que, como é que, a gente vê o comportamento de cada biotipo humano? É, então, na parte da Constituição, a gente vai ver, a Constituição a gente vai ver na sessão que vem. Porque aí quando a gente estiver pensando na Constituição, a gente vai estar menos tarado na questão da Constituição. Porque às vezes é isso, a pessoa fala de vata pita-cafa, ah, eu sou pita, aí pronto, só pensa nisso. Tudo na vida só pensa que eu sou pita. Então, tipo, menos. A Constituição é muito importante, mas ela é muito fundamental para entender qual é o sentido onde o teu vagão tem uma chance grande de sair do trilho. Então a gente vai ver isso, que é assim, se você tem uma Constituição pita-cafa, tem uma grande chance do teu corpo arrebentar o limite antes no pita ou no cafa do que no vata. Não quer dizer que você não possa ter um agravamento vata. Então isso é um aspecto importante, assim, de start, para a gente já olhar os desequilíbrios e a Constituição, sabe, é o seguinte, a minha Constituição me diz aonde é mais fácil do meu corpo sair da linha. Mas isso só quer dizer isso. Meu corpo pode sair da linha em qualquer uma das três. Se estiver intoxicado, então é uma hora a vir. Tá? Sessão que vem, quarta-feira. O Ayurveda não tem uma recomendação, não é exatamente só o Ayurveda, mas o Yoga é o seguinte. Todo processo que você inicia, você tem que terminar melhor do que você começou. Isso é um programa sátil. O que isso significa? Se você fizer num horário que a tua cabeça esquenta, provavelmente você não vai terminar melhor do que você começou. Então, a princípio, uma pessoa de Constituição pita tem uma tendência a fazer uma atividade física muito melhor fora dos horários pita. Porque a atividade física aumenta pita. Isso é uma coisa importante. A atividade física necessariamente aumenta pita. Então, por exemplo, no meu caso, eu uso uma estratégia ousada, que é esfriar a minha cabeça num horário pita. Eu vou nadar meio-dia, que é o horário mais pita que tem, mas eu estou num lugar que é mais frio. Então, aquilo dali compensa. Mas quanto eu nado? Eu nado até o meu corpo dizer o seguinte, cara, eu estou muito bem aqui. Aí pronto, para aí. O Ayurveda normalmente fala que você deve usar 50% da tua capacidade naquele momento. Só que é difícil. Você não tem um indicador aqui. Zero, um, dois, três, quatro. O que significa você terminar bem? Significa que você tem a disposição a fazer muito mais do que você fez. Se você for reparar, isso envolve uma prática, tem um momento de qualquer coisa que você está fazendo que aquilo deixa de ser prazeroso e passa a ser estranho. Um momento onde ele passa a ser estranho para ser desprazeroso. O Ayurveda fala, no momento que você chega nesse do prazeroso e parou, significa que teu corpo já não está mais curtindo. Chega de Facebook. Vai dormir. Entendeu? Então é a mesma coisa. No Ayurveda, você vai até o momento em que, cara, já deu assim, você já nadou 20 minutos, não precisa nadar em 22. Aqueles dois minutos vai diminuir a tua capacidade vital. Você nadou 50, e aqueles outros uns segundos já está diminuindo a tua capacidade vital. Ayurveda é vitalidade. Muito mais do que só longevidade, ela é uma longevidade com vitalidade. Se você chega aos 120 caquéticos, isso não é Ayurveda. Então, Ayurveda é a palavra do Ayurveda. Ayurveda é vitalidade, mas é uma vitalidade que perdura. Não é uma coisa assim, brum, e acabou. Então é difícil. Você traduz Ayurveda como vitalidade ao longo do tempo. Isso é Ayurveda. Veda é você entender isso e sentir isso na tua vida. Então, como é que você faz atividade física? Você faz no horário que aquilo dali favoreça o teu metabolismo. No final, está bem. Isso é a recomendação geral mais importante. E aí, dependendo da constituição, da fase da vida, não sei o que lá, a gente vai adequar isso. E não tem uma coisa de mobilizar no horário de capa? Depende. Para quem... Por quê? De uma regra geral, é inteligente. No horário que as pessoas tomarem letárgicas, estimularem elas ao movimento. Mas, de repente, para uma pessoa que está super vatizada, você deixa ela dormir... Dormir não é exagero, mas deixa ela num processo meditativo grande, num momento capa, e num horário vata você faz um tai chi. Por quê? Porque aí você vai aproveitar para aumentar o cafa dela no horário cafa, e no horário vata, em vez de ela sair aí, tipo, quebrando tudo, porque está esbarrando em tudo, você põe ela num movimento bem devagar. Isso já vai acalmar o vata já. Depende. Entendeu? Se uma pessoa está super encafifada, mesmo no horário vata, você vai botar ela para se mexer. Isso depende. E a gente vai ver que, de uma perspectiva terapêutica, é muito mais interessante a gente olhar, num primeiro momento, o agravamento do que a constituição. Porque você vai lidar com o agravamento no primeiro momento. É claro que o teu objetivo é a constituição, mas você tem que cuidar muito mais do agravamento da pessoa do que a constituição dela. A constituição dela não precisa de cuidado. Ela está bem. Mas nesse sentido, então, sempre tem que começar pelo vata, que é o primeiro que desequilibra. É, às vezes, às vezes. E como uma recomendação geral, é mais fácil você cuidar do vata antes, porque ele entra no trilho mais rápido. Mas se a pessoa está, tipo, quase tendo um infarto, a úlcera dele está estourando, ele está ligeiramente esquecido, você vai cuidar do pita. Você cuidar do vata antes, é assim. Suponha que os agravamentos têm efeitos que estão... A gente vai ver, tem níveis de agravamento. Se os níveis de agravamentos for semelhantes, cuida do vata primeiro. Ele tem preferência, mas ele não é necessariamente prioritário. Saúde. Saúde. Graças. Eu tenho a minha pergunta. Sim. Diga, senhora Lili. Eu não vou deixar tranquila. Então, quando... Eu vou perguntar ao contrário do que a Felipe falou até. Quando a gente começa uma atividade física e está muito cafa, né? Assim, por exemplo, geralmente quem começa a atividade física muito cedo de manhã, tem um tempo para entrar num ritmo. Sim. Porque o corpo está num momento calmo. Isso é bom? Isso é bom até que ponto? Por exemplo, isso é bom até que atinja, de repente, os 15 primeiros minutos de uma atividade? Ou uma meia hora? Isso depende muito de tudo. Assim, da pessoa, de qual época do ano está. Tem um monte de questão. Qual é a ideia da atividade física? Fazer com que o corpo mobilize tecido. E aumente o álbum. Então, uma pessoa que é de Constituição Pita, necessariamente vai ficar com aquilo dali mais rápido de fora. Uma pessoa cafa, vai precisar de mais tempo. Aí, o que você faz? Você faz uma bástica nela, faz um capalabate, o que seja. Mas a ideia é, você tem que ter uma inteligência no que você está lidando. Se você está com uma massa de argila que está com muito mais água do que terra, ela vai ficar mais molenga. Não adianta você tratar ela como uma massa dura. O que o Ayurveda dá é muito mais a capacidade de você enxergar aquele indivíduo do que enxergar exatamente uma pré-concepção. Quando você enxerga o indivíduo, você consegue lidar com ele. Você lidando com ele, você vai saber particularizar a sua prática de Yoga para aquela pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa, para outra situação, para outro horário. De manhã, você vai fazer uma Yoga completamente diferente da tarde. De noite, vai ser diferente de manhã. Porque você vai entender o que mais essa pessoa está precisando nesse momento. O que vai ser mais terapêutico para ela. Uma pessoa que está super ansiosa, seis da noite, é completamente diferente de uma pessoa que está super letártica, seis da noite. Você vai dar a mesma aula anti-cafa para as duas, vai funcionar para a metade dos casos. Então, por isso que a prática do Yoga sempre foi Gurukula. Porque o Guru tinha a capacidade de ver na pessoa que estava na frente dele o que ele precisava. E isso é uma das principais manobras arriscadas que a gente fez de transpor um sistema particularizado para um sistema massificado. Os pitas adoram. Os vatas, assim, de vez em quando vão na aula. E os cafinhas ficam sempre lá no cantinho. Mas acham o professor tão bonitinho. Quando eles acordam. Quando eles acordam. Tem alunos que não acordam. Eles querem muito ir, mas eles não acordam. Eles não acordam. Então, por isso que juntar o Yoga e o Ayurveda é fundamental. Porque você tem que falar para a pessoa, olha, antes de dormir, você vai fazer isso, isso e isso. Se não, duvido que você vai estar aqui amanhã. Eu gosto de você. Eu quero que você esteja aqui. Mas de noite você tem que cooperar. Se você enfiar a mão na lasanha, pode ter certeza. O garfo dentro de você, de manhã, vai ficar lá na cama. Entendeu? Então você precisa assessorar ela num horário caótico dela que ela não está curtindo que é de seis às dez da noite. Não, e tem que ter cuidado até, por exemplo, recomendar uma leitura. Uma vez eu falei para um homem meu irmão, vai ler de noite e tal. Aí não conseguiu. Gui, você está muito bom. Eu fiquei até quatro da manhã lendo. É muito boa a leitura. Então, assim, sempre tem alguma coisa. É, mas aí cada vez mais a gente vai saber sacar onde é que está o desequilíbrio da pessoa. E se a pessoa está com desequilíbrio de peso, você faz uma coisa. Se ela não está desequilíbrio de capa, você faz outra coisa. Se ela não está desequilíbrio de vado, você faz outra coisa. Isso que é o legal do Ayurveda, que ele te permite lidar com a situação. Não exatamente com... Ah, então faz isso. Que é mais ou menos o que a gente acaba aprendendo a fazer, né? Se uma pessoa, então aquilo. Mas o Ayurveda é... Que pessoa? Ah, aquela pessoa. E aí, no momento que você apurou o teu olhar, você tem um bom diagnóstico, é muito fácil fazer um bom tratamento. Isso é uma das coisas bem legais do Ayurveda. Invista uma eternidade no seu diagnóstico. Se você tiver um bom diagnóstico, vai ser muito mais fácil você fazer o que você tem que fazer. senão você tem uma grande chance de estar atrapalhando a pessoa. E o bom do Ayurveda é que ele pega os desequilíbrios no nível energético. Enquanto a pessoa ainda sente alguma coisa errada, mas ela não tem uma coisa errada fisiologicamente. Mais pra frente, quando a gente vê o processo de desenvolvimento dos desequilíbrios, quando eles não aliviam, aí a gente vai entender nossa... Ou então... Ah não, aqui está tranquilo. Quanto mais urgente você tem que ser ou não. Quanto você pode... Não, peraí. Então o kafa dele pode esperar um pouquinho. Não, agora a gente tem que fazer essa pessoa respirar. Não está dando, não está respirando. Tipo, esquece o vata dela um pouco. Vamos fazer esse... esse muco sair do estômago e do pulmão dela. Entendeu? Depende. Essa orientação do vata primeiro, pita segundo, kafa terceiro é grosso modo. Grosso modo, ela funciona bem. Muito bem? Não. Estamos bem. Põe aqui uns dez minutos para lá, dez minutos para cá, deu longo. Tá bom. Tchau.